Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. E hoje estamos falando de qualidade de vida, de uma cidade que foi notícia no Brasil inteiro, o prefeito, associação capitaneada pelo NIC, se não me engano, o prefeito pode me corrigir, foi notícia no Brasil inteiro. Foi notícia principalmente de um cidadão revoltado, de modo geral, onde só paga altos impostos e, quando vê, o governo não retribui nada. Eu tenho batido na tecla aqui, prefeito, que o governo, de modo geral, principalmente o estadual e o federal, cobra muito e não dá nada. Se quer saúde, tem que contratar um plano. Se quer segurança, segurança privada. Se quer uma escola boa, contrata uma escola particular. Com boas exceções na região, inclusive, com relação a escolas. Mas, por exemplo, uma carteira de identidade demorar 90 dias para se inscrever, para receber uma carteira, o Estado é muito incompetente. Então, o povo está revoltado com isso e com as enchentes que estão assolando o Brasil, eu tenho certeza que a revolta vai aumentar mais ainda. Perfeito, obrigado pelo seu tempo, obrigado por dispor de, mais uma vez, estar aqui conosco. Nova Roma é um exemplo para o Brasil e, principalmente, um orgulho para o Rio Grande do Sul. Obrigado pela sua gentileza de nos atender. Eu que fico feliz em poder conversar com a TV Cidade, com você, Glacir, e poder trazer um pouco do que a gente vem passando já há quase 20 dias. As chuvas começaram no fim de abril e nós estamos há 20 dias, como vamos notar, vai fazer um mês embaixo de uma chuva sem precedente que aconteceu na história do nosso pequeno município. Perfeito, quantos habitantes tem em Nova Roma? Nova Roma do Sul tem 3.500 habitantes. Foi uma cidade colonizada por italianos, poloneses e suecos. E o que acaba nos prejudicando nesse tipo de enfrentamento de chuvas é que nós somos cercados por dois rios, o Rio das Antas e o Rio da Prata. Então, todas as nossas ligações, para nós sairmos da cidade, a não ser por Antônio Prada, que é o nosso município Mãe, que é um afluente menor do Rio das Antas, mas a gente sai por águas, por rios. E quando dá esse tipo de chuva, nós temos muitas encostas. Praticamente, Nova Roma ficou iliada. Ainda hoje, nós só temos uma saída, que é pelo município de Antônio Prado. E para chegar em Farroupilha, que é o seu hospital praticamente, quantos quilômetros a mais dá isso? Nós fazíamos 48 quilômetros aqui, vamos botar da unidade da nossa base de saúde até o Hospital São Carlos. Hoje, a gente faz 98 quilômetros. Além de ter dobrado a distância, nós temos a questão de que a gente utiliza a estrada Antônio Prado, que está sendo utilizada pela região, praticamente, de Flores Antônio Prado. Então, você pega, nessa semana, agora, sexta-feira, ficou fechado praticamente três horas da tarde devido a um acidente. Então, está bem difícil essa locomoção, essa ligação nossa com a Serra Gaúcha. Quantos anos Nova Roma se emancipou? A nossa lei de criação é de 87, de 30 de novembro. Então, esse ano, a gente faz 37 anos de emancipação. São nove legislaturas, nove administrações que aqui passaram com essa. O senhor está na segunda? Eu estou na segunda administração. Na verdade, eu tenho no executivo quatro. Eu tenho dois de vice, dois mandatos de vice e dois mandatos de prefeito. Ah, então, realmente, já pegou uma boa experiência na administração pública. Ah, a gente acaba tendo aqui a administração, principalmente com os munícipes nossos, né? Já é uma coisa familiar. As pessoas daqui acabam, todo mundo tem no meu celular. A gente tem uma administração quase se fosse um pai de família, né? Uma coisa muito próxima, muito pessoal. Que bacana. Perfeito, a ponte nova que o senhor fez, em algum momento, ela ficou em risco em função das cheias? O que acontece, então? Essa ponte, que ela foi construída pela nossa associação, amigos de Nova Roma, né? Ela teve o ponto mais alto que as águas chegaram foi na quinta-feira, dia 2, das 10 às 14, quando nós tivemos aquele evento forte em Caxias da Barragem. Aquela barragem ali, ela desemboca, que tiveram que abrir ali, abrir o fluxo, né? Tudo veio, as chuvas aumentando. Então, o rio Caxias ali desemboca a 5 quilômetros, mais ou menos, da ponte. Foi o momento que a água esteve mais próxima, porém, ela nunca, nesse período de chuvas, nunca choveu a encostar na ponte. E essa ponte? Não alcançou. Essa ponte nova, os senhores levantaram ela? Essa ponte é levantada, mais ou menos, em torno de 1,80m. A viga mais baixa, ela está elevada em 1,80m, comparada à ponte anterior que ali existia. Então, vocês praticamente ficaram tranquilos com relação às águas? Tranquilos não, porque o que aconteceu? Nós tínhamos ali a medição, né? A ponte anterior que estava ali, nós tínhamos a medição para cima, perto da usina de Castrores. Quando ela caiu, estava passando, naquele momento, 9 mil litros cúbicos por segundo de água, né? Então, nós vinhamos na medição, e quando chegou em torno de 8.500 cúbicos, acabou tirando essa medição. Nós não tínhamos mais esse controle. E, como é de conhecimento, na quarta-feira, nós estávamos com uma equipe lá embaixo do Poder Público, junto com a associação, a qual fomos retirar uma família. Foi um momento que pegou todo mundo de surpresa, e o pessoal ficou lá, ficou aliado, os automóveis, máquinas, e o pessoal veio embora de lá pelo mato, veio embora pela estrada. E foi um momento triste. Então, nós, o único contato que nós tínhamos com a ponta era visual em cima do morro. A gente acompanhava ali, né? Na quinta-feira, de modo visual, numa distância, pensei, de 400 para 500 metros, e tentava aproximar para ver as imagens. Mas, em momento algum, a água tocou na ponte. Então, não foi uma tranquilidade, foram alguns momentos de angústia. Foram momentos de angústia naquela quinta-feira, e o momento de angústia foi agora, no domingo, o último. Por quê? A gente estava fazendo, já tínhamos conseguido chegar na ponte, né? E instalamos ali uma medição aproximada provisória. A partir das cinco e meia da manhã, a água começou a subir mil metros cúbicos por segundo, uma força violenta. Nós começamos ali a fazer um cálculo que se continuasse naquela pressão, lá pelas 13 horas da tarde, ela poderia tocar na ponte, porque não parava de subir. Aí, quando foi lá pelas 10, 11 horas, começou a reduzir essa força da água, o modo com que vinha subindo as cheias do rio. A gente esteve, então, lá em local, consegue fazer o acesso agora, e fazendo esse controle. E chegamos a se reunir aqui, a própria associação, fizemos, inclusive, uma resa, pedimos à comunidade que a gente começou a se assustar, que não sabia que limite iriam essas águas, aonde iriam. Então, isso aconteceu no domingo, mas não chegou na altura que foi o dia 2 de maio, a quinta-feira. Não chegou no mesmo nível. E caiu algumas barreiras que lhe isolaram mais ainda, que não tinha acesso à farrupilha? Mais duas barreiras, que não são de grande monte, mas também prejudicam. Mas a estrada em si, Glacier, ela foi um nível muito parecido do que aconteceu na BR-470. Claro, nós temos menos serra. Nós aqui temos 5 quilômetros, mais ou menos, de serra para o lado de Nova Roma, e em torno de 9,5 quilômetros para o lado de farrupilha. Então, totaliza ali uns 14,5 quilômetros realmente de serra, que é onde mais desmoronou barreiras, né? Quantidade de pedras, árvores, a quantidade de barreiras, de terra e deslizamentos que tem nessa região é inacreditável. Muito material. E o senhor, com o seu maquinário, conseguiu desobstruir as vias? Nós montamos uma equipe que ela... Como é que ela funciona? O Poder Público de Nova Roma tem um equipamento no local e um locado. Nós temos a Associação Amigos de Nova Roma, que hoje deve ter mais três equipamentos grandes. Nós temos mais duas empresas da comunidade, que uma está prestando serviço que colocou mais dois equipamentos e nós temos mais uma empresa que é cidade que colocou mais dois equipamentos. Além disso, a Associação paga mais duas equipes de detonação, porque tem muita pedra. Ele é um trabalho assim que se não tivesse essa quantidade de equipamentos ali, não se abriria te informar quando nós iríamos conseguir passar pela RS-448. Isso é muito equipamento. O senhor está falando em Nova Roma e em Farroupilha. Vocês também fizeram esse trabalho? Nós locamos, a Associação locou equipamentos no município de Farroupilha, que começaram o trabalho de lá para cá. E acabaram se encontrando agora na... Já faz uma semana que os equipamentos se encontraram. Porém, de forma precária, abriram ali praticamente uma passagezinha. Agora estão fazendo, então, o trabalho. Já foi refeito um bueiro que não tinha condições. Essa semana a associação fez uma concretagem da pista aqui em um local que a água tem caído na pista, então foi feito um concreto ali. Mas o trabalho assim de detonação foi muito grande. Olha só, né? Farroupilha lhe ajudou com relação ao maquinário? Na verdade, a gente não chegou a fazer um pedido oficial à Farroupilha. Naquele dia ali, eu tive dois veículos, um era da nossa saúde, que eu tentei, mandei uma mensagem para o prefeito solicitando que eles estavam bloqueados ali de umas barreiras. Aí ele me explicou a tormenta que passava à Farroupilha e não tinha como auxiliar naquele momento. Então, nós acabamos... Eu não sei a real situação de Farroupilha também, provavelmente seja que nem a nossa, nós não temos nenhum equipamento da cidade de Farroupilha trabalhando. Porque, além disso, nós temos uma outra estrada que para nós é importante e que lá nós temos mais três equipamentos do Poder Público de grande porte que é para Nova Pádua, que praticamente está destruída. Bom, lá nós vamos ter que fazer até uma ponte. Era uma ponte não tão grande, ela tinha 12 metros, mas que acabou levando também aquela. Olha só. Então, Nova Pádua... Não, o nosso município, no prejuízo, hoje nós não temos... Todas as famílias, elas conseguem sair de carro e vir para o centro, se deslocam, regularizado isso. Porém, nós temos muita encosta, muita... O pessoal lá tinha uma criação de bois, o pessoal lá tinha uma plantação nas costas do Rio, mais afastadas, né? Aí nós temos muita estrada que elas não estão... Ainda não conseguiu se chegar nos locais. As pessoas estão alimentando os seus animais por estradinhas, no meio do... Estão dando jeitos de chegada em moto, a pé. Então, nós temos pedido a compreensão e temos tido da nossa sociedade, basta dizer que essa semana uma frente de trabalhador, de agricultores, estiveram na rodovia S448, liderados pela associação com seus tratores, fazendo a limpeza, né? A comunidade aqui entende essa dificuldade hoje do poder público fazer frente a todo esse problema. É, realmente é uma coisa que nunca se viu antes, né, prefeito? O Estado todo sofre com isso, mas o município... O problema é do prefeito sempre, né? Tem que se virar. Aqui a pessoa tem o contato do prefeito, então isso é muito forte, a cobrança ela está em cima, né? Claro, é um município menor, nós aqui praticamente nós tínhamos duas famílias em área de risco, né? E nós fomos buscar ela na quarta de manhã quando a gente conversa com aquela chuva forte e tivemos que tirar eles de a pé de lá praticamente, não conseguiam se deslocar com veículos. Choveu demais. A chuva aqui, eu não tenho o número exato, mas do dia 28 de abril, aquele fim de semana até hoje, já passou dos mil milímetros. Nossa, mãe. É muita água. Água para mais de ano, né? Perfeito. E então, pessoas de risco zero. Nós não temos uma família desalojada, não temos uma família perdida ou se perder alguma vida, nada. Nós estamos todos em suas casas, tranquilos e seguros. E aí começa o trabalho da associação da comunidade ainda na segunda da semana passada, não dessa. Quando eles começam a abrir uma conta de arrecadação de recursos financeiros, pegam doações de alimentos, roupas, conseguiram uma empresa aqui que cedeu tecido e as mulheres aqui, cada uma com as suas máquinas, já fizeram mais de 1.200 cobertores. Hoje está sendo aqui um grande carregamento para a região metropolitana. Eles acharam o local, então, com água, alimentos, roupa e cobertores. Já partiu para a região do Vale do Taquari, teve aqui uma equipe de caminhonetes, então, num volume menor por causa da dificuldade de chegar lá, que foram auxiliar na limpeza e levar alguns mantimentos para quem morava lá também. Porque o que acontece, como é que nós estamos interpretando isso? Nós temos um problema financeiro aqui, que vai se resolver com dinheiro, com curto prazo de tempo, os problemas maiores provavelmente levarão mais tempo, e a gente está tentando construir isso junto com a sociedade, mas nós não perdemos ninguém, nós temos ainda a oportunidade de podermos fazer a diferença na vida de alguém. Isso a nossa comunidade está ciente. Quem ajuda não precisa de ajuda. Exatamente, nós temos uma, claro que nem tudo é a mil maravilhas, a gente já tem a crítica, isso faz parte, e as críticas muitas vezes elas são salutares, elas fazem você crescer também, mas nós temos uma comunidade que interpreta que a gente pode fazer, e está sendo feita, já temos um bom valor arrecadado, eles estão com alguns projetos aí a longo prazo para auxiliar mais essas pessoas que perderam as casas, estão em negociações com compras de equipamentos, estão tentando trazer outros grupos de empresas que possam aportar dinheiro, mas tudo isso ainda é um trabalho interno, mas o de arrecadação está na rua, hoje à noite chega uma nova carga de materiais para fazer mais em torno de 1.200 cobertores, então o trabalho não vai parar, e ao mesmo tempo a gente está tentando liberar a rodovia RS-448, que para o nosso município ela é muito importante, para a nossa economia também. Muito bem. O senhor sabe que eu entrevistei ontem o prefeito de Mussum, a situação deles é muito difícil, em poucos meses quatro enchentes devastadoras, um orçamento de 38 milhões, no último cálculo que eles fizeram tiveram um perjuízo de 230 milhões que a comunidade sobrou. Cada vez que eu vejo aquele guri lá, ele é um rapaz jovem também, eu rezo para que Deus mantenha ele em pé. Olha, e ele é um cara muito inteligente, eu acho que ele tem assim, uma sabedoria para lidar com a situação, acho que eles vão passar por esse enfrentamento, agora é uma desgraça total, as próprias imagens que tu vê daquelas cidades ali, é impressionante. Eles estão abrir uma conta, criar uma associação também, abrir uma conta para quem quiser se ajudar via Pix, que eles querem comprar uma área para realocar esse pessoal para uma área onde o risco não deu o que deu essa vez. Muito inteligente essa ideia deles, e quando, Glacir, você fala em associação, a nossa associação, desde aquele, desde a sexta dia três, ela elaborou ali um checklist e tem auxiliado a criação de outras associações. Eu destaco aqui o auxílio, inclusive, que eles falam no dia do lançamento, daquela ponta entre Lajado e Arroio do Meio, uma ponta muito similar à nossa aqui, com os vãos ali, uma metragem um pouco menor, mas a nossa associação tem feito isso, tem passado esse conhecimento, esse know-how e tentado convencer também os empresários que é um momento que se não tiver também a força do privado, a força da sociedade, nós não vamos superá-lo, quem sabe a gente vai levar muito tempo para superar isso. E essa demonstração, Glacir, teve nos socorros, nas buscas, eu acho que a Comunidade Gaúcha mostrou isso muito bem, que não estivesse dependido só do Estado, não sei qual é que seria, qual é que seria o tamanho dessa castástrofe. E o Rio Grande do Sul vai ter que ser aguerrido, como diz o nosso hino, porque nunca antes na história do Rio Grande do Sul, nunca antes na história. Você sabe que aqui as pessoas que vivenciaram a cheia do 41, era uma outra época, não se tinha internet, essa velocidade da informação, de fotos e vídeos, elas contaram aos seus filhos, netos, que hoje trazem bem presente isso, a questão desses desmoronamentos nas costas do Rio, e que era muita coisa, as pessoas, quando os mais antigos contavam, não imaginavam que isso podia acontecer. Tem um local no Rio da Prata que ele formou uma ilhazinha ali no meio do Rio com pedras, e os mais antigos contavam, naquele local ali não existia, foi uma, eles chamavam Deslavina, foi um desmoronamento que aconteceu e foi no meio do Rio e acabou tendo a troca até do percurso do Rio. E para nós aqui, hoje está muito similar ao que eles contavam em 41. não se tem foto, né? Olha só. Prefeito, esse desmoronamento, a força da água não consegue levar a terra adiante, então o Rio sobe o nível do fundo com toda essa cheia? Não, o que acontece ali, os nossos moros aqui, eles, a parte embaixo ali, a maioria é constituído por pedras, né? Então depende, a chuva forma, forma a chuva e vai, arranca um pedaço e desliza daí o moro, né? Só que essa vez elas foram muito largas. Nós temos ali na rodovia S448 ali, que nós estamos fazendo a desobstrução, a uns 3 quilômetros, ponte, sentido a Faropilha, nós tivemos um desmoronamento de 3 ali que meio se uniram. Então, do começo da terra de uma até o fim da outra dão quase 700 metros. Olha só! É, claro que ali no meio tem uma questão de uns 60, 70 metros, sem nada, na outra ali, bota que tenha 50 metros, mas tu começar de onde tu começou a mexer a primeira terra até o fim da outra dá 670 metros, mais de meio quilômetro de material. Olha o tamanho do estrago que a gente tem que fazer ali. Fora a quantidade de pedras que trouxe, que foi uma... Não sei da onde se arrancou tanta pedra para colocar em cima da rodovia. E árvores e tudo também prejudicam, porque elas trancam nas pedras também, né? Ah, sim, uma das preocupações que nós tínhamos ali com a ponta era a questão das sujeiras, que pudesse vir ali e se tivesse muito alto o rio. O que aconteceu com a nossa ponta na última vez foi essa questão, que ela tinha onde o guardireino, a proteção, ela chegou ali e acabou fazendo uma barreira, tipo uma contenção, né? Com essa sujeira e foi quem empurou a ponte. Basta dizer que na terça-feira a ponte nossa já foi projetada para desmontar essa lateral. Na terça-feira a associação do celular com voluntários e começou a desmontar a parte. Então, hoje, se você passar na ponte ainda não está colocado. foi tirado essa proteção para você não cair da ponta ali, não sei como é que chameia. Os corimões ali, essa questão de segurança, foi desmontado. Foi desmontado, foi levado naquela casinha que tem ali do lado e tivemos o azar de uma pedra de Sême cair em cima desse material. Mas foi uma boa maneira de se precaver, né? Já foi projetado quando você fez isso com a possibilidade de um desmonte rápido com essas máquinas pneumáticas de chegar ali e desmontar, né? E foi o que você fez na terça de tarde e você voltou lá na quarta de manhã. Só que eles estavam lá e choveu demais na quarta de manhã. Não se conseguiu fazer. Mas não precisou. Mas era uma garantia nossa porque praticamente ela vira uma ponte como tem aquela que acabou agora tendo problema entre Cotiporã e Bento. A ponte rasteira aquela. Ela acaba ficando uma ponte que só tem a placa e isso não cria resistência com a sujeira. Porque o que derruba ali é quando faz uma barreira de contenção. A força da água fica muito forte, não tem? Apesar da nossa ponte ter mais de 400 toneladas de peso, né? Olha só. Perfeito. A cidade, então, está tranquila e vocês estão conseguindo ajudar quem precisa ou ajudar ao alcance de vocês, né? É uma satisfação. A nossa cidade aqui no perímetro urbano ela teve algumas rupturas de tubulação, alguns pontos que a água chegou a entrar em algumas casas, foram pontuais, assim. São coisas que não passam sei lá, de 5 ou 10, né? A qual nós já estamos reestabelecendo? Nós vamos ter que repensar alguns locais aqui que está tendo muito fluxo de água. Nós vamos ter que fazer obras, não tem como fugir disso. Mas nós estamos todos com emprego, trabalhando, com vida. Então, por que não a doação, Tia? E pelo tamanho da nossa comunidade, nós temos algumas empresas, até a maior empregadora aqui, que ela tem muito essa visão do pessoal, essa visão da pessoa, da comunidade. Então, eles são também uma parte... Pode falar o nome da empresa. Pincéis Robo. Eles têm esse olhar comunitário, esse olhar não só financeiro, que é o objetivo de uma empresa, é a questão financeira, ela tem que dar lucro, sobreviver, mas eles têm esse olhar. Isso tem auxiliado muito a nossa comunidade. Eles têm sido uma grande liderança. Nós temos o pessoal do Asimontec, que é uma empresa um pouco menos empregadora, que é o nosso financeiro, que é que também se busca muito, ele busca muito recurso também, tem esse perfil de a gente olhar mais para o ser humano. E eu acho que nesse momento também a gente acaba dizendo que com a pandemia a gente aprende lá com a... Mas é o momento assim da gente refletir também, o que nós estamos fazendo aqui, Neto? Como é que nós estamos nos sentindo hoje aqui, todo mundo dormindo na sua casa, quentinho, e os caras sem casa para morar. Sem casa e sem nada, né, prefeito? Perderam tudo, seus negócios, tudo, né? Eu até temo, assim, que o Rio Grande do Sul se não tiver um apoio que muitas empresas vão deixar o Estado. Isso é ruim, né? Porque o Nordeste a gente sabe que estão disputando sempre com incentivo, com tudo, né? Então, isso é um problema para o Rio Grande do Sul imediato, né, prefeito? Sim. Tu sabe que para nós aqui, a tua colocação que é importante, é que ela se... nós já temos a dificuldade da logística, né? Isso que eu falei no começo, cercados por dois rios. Aí, toda vez, em oito meses, é a terceira vez que a gente fica sem acessos aqui. E uma hora foi a ponte, e uma hora a estrada, e uma hora as balsas não funcionam por causa da altura do rio. E a grande notícia que nós temos aqui, Clasier, é que nós estamos indo para fazer a licitação da ponta entre Nova Roma e Nova Pada. Muito maior do que essa que a gente construiu junto com a comunidade, né? Essa tem 124 metros e essa que nós estamos licitando, ela vai ter 171 metros, que vai nos ligar com Nova Pada. E foi um recurso, que a gente conseguiu um recurso federal, conseguiu 10 milhões de reais a nível de emendas de bancada, né? E estamos fazendo uma composição aí com o município de Nova Pada e uma parceria com a Serã. E naqueles dias estava-se fazendo licenciamento ambiental por uma empresa contratada. Ela tinha 5 equipamentos, esses equipamentos de controle para fazer a licença instalados lá. Voltamos lá, essa semana ela encontrou um, perdeu quatro. Bárbaro, verdade. Uma empresa contratada. Uns com os deslizamentos e outros com a altura do rio que acabou levando os equipamentos. E qual é o valor estimado dessa ponte, perfeito? Em torno de 13 milhões e 500 mil. 13 milhões? 171 metros de comprimento, pista dupla, passarela para pedestre e toda feita em alvenaria. Ela não tem, ela não tem essa, a nossa ponte feita para a comunidade é de aço, né? Essa então ela é de concreto. E, mas então o senhor tem um pouquinho mais do que 10%? Não, nós temos 10 milhões só de emendas federais. Ah, 10 milhões. E ela custa 13 milhões e meio. E os 3 e meio que nós temos nós estamos fazendo uma, já temos o convênio assinado do Nova Pado e uma parceria com a empresa Seran, que é a companhia de energia hidrelétrica que tem as três usinas instaladas no Rio das Antas. Ah, então o recurso está garantido para a ponte? O recurso está garantido, ele está em fase de documentação para a licitação e nós temos outra ponte também que está assinado e que só está dependendo da licença do Estado do Rio Grande do Sul, que é aquela que nos liga com Veranópolis via Rio da Prata, que ali também o município tem uma balsa. Olha só. Glacir, hoje se nós dependêssemos dos nossos equipamentos da Prefeitura Municipal para poder sair pelas três rodovias do nosso município, em um ano acho que a gente não faria o trabalho. Nossa, é uma... Sem atender o resto das estradas do interior, das comunidades, estradas municipais. Perfeito. Eu quero lhe parabenizar, agradecer mais uma vez, mas eu não posso deixar de perguntar. o que houve? O Farroupilha, o senhor no pioneiro, disse que o prefeito está fazendo mídia. Ah, eu não tenho nada contra o Fabiano Faltino, inclusive é meu amigo, só que eu acho que ele fez uma leitura errada do momento, também não sou do partido lá do presidente, mas não precisava tanto, pode ser que ele tenha se apavorado, eu não sei a questão de Farroupilha também como é que está. cara, eu comecei a dormir agora um pouco, dói, dói muito, para quem gostou de uma ponte lá, comunidade, eu sou associado, não sou diretoria, eu chorei, mas chorei muito o primeiro dia que cheguei lá, um desespero, só que nós não podemos agir assim, nós somos representantes, né, e nós temos que trazer a solução para a nossa comunidade. Muito bem, prefeito, parabéns e obrigado mais uma vez que Nova Roma continua com esse espírito de luta, mostrando que o Rio Grande do Sul pode. Muito obrigado. Com certeza, obrigado, Glacir, para mais uma vez prestigiar o nosso pequeno município, trazer conhecimento dentro das pessoas do que acontece aqui, eu acho que o momento é o que você falou agora, né, nós vamos sair dessa e muito mais forte, escreve aí, Glacir. Muito obrigado, um grande abraço. Outro. e aí e aí O que é isso?